Olá! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Gente, hoje eu tô fazendo um vídeo bem rapidinho aqui, tá? A casa já tá cheia, né? É véspera de Natal. É um dia muito maravilhoso. Aliás, todos os dias é dia de reunir a família, né, gente? Mas vocês sabem que todos trabalham, todos têm seus afazeres, né? Então, hoje chegou uma data que estão todos unidos. Ah, eu vou passar o Natal na minha casa mesmo. Meus familiares vão vir todos aqui. Véspera e no dia. Na véspera, não, nem todos vão vir. Mas amanhã, segunda-feira, vão estar todos aqui. Eu já fiz um docinho super gostoso, gente. Não deu pra eu gravar, porque tinha muita gente na cozinha. Então, eu resolvi não gravar. Mas eu tô aqui pra desejar a todos vocês Feliz Natal, próspero ano novo. Que o ano de 2024 Traga alegrias, paz, prosperidade, Muito amor, muito amor Pra sua vida, pra minha vida, pra vida de todos nós. Eu vou fazer, gente, vários tingles aqui. Eu não quero deixar o canal sem vídeo hoje. Como daqui a pouco vai encher a casa mais ainda de gente. Então, não vai ter como eu gravar. Eu tô gravando aqui. Eu trouxe hoje, gente, vários tingles aqui. Pra vocês, tá? Um deles é esse Cafuné 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 Outro é Gatando Piúlio Nossa, quanto piúlio você tem. Nossa Tem bastante piúlio aqui. Desse é o próximo. Fui, gente. O que é isso? Não esqueçam de deixar seu like, tá gente? Neste vídeo, pra que o YouTube recomende Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal, ative o sininho A CIDADE NO BRASIL Entrem, Joano. Sorrindo, tá bom, gente? Amanhã é Natal, comece a sorrir. É, semana que vem nós vamos entrar em 2024. Entrem no ano 2024 sorrindo, mesmo com os problemas, as dificuldades. Deus, Ele está contigo e comigo com todos. Está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Não desanime. Tchau. 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 Pronto A casa vai encher, então eu tô gravando esse vídeo meio rapidinho, tá? Vocês pra mim são presentes de Deus na minha vida, muito obrigada a todos pelo carinho. E aí E aí O que é isso? Godinha de amor Paz Prosperidade União Gratidão Esperança Tenho esperança de uma vida melhor Obrigada Trim 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 táxi 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 tch 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 t Sônia O que é isso? Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.